Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje abordando o tema a atualidade do pensamento espírita. Na verdade, nós vamos fazer vários programas com relação a isso, porque o Espiritismo não está defasado como algumas pessoas pensam. Eu parei no bloco anterior dizendo que o filósofo espírita José Herculano Pires, no seu livro chamado Curso Dinâmico de Espiritismo e com o subtítulo Espiritismo Grande Desconhecido, afirmava já no seu tempo, mas continua atual, que o Espiritismo é o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam e dos que o atacam e criticam. Herculano critica o fato de os religiosos de qualquer crença estigmatizarem o Espiritismo como mais uma seita, desprovida de sentido religioso e revelador com base na palavra de Deus, que é a Bíblia, o que não é absolutamente verdadeiro, já que o Espiritismo não apenas aceita a Bíblia, porém renova os conceitos de palavra divina para descrevê-la como primeiramente a saga do povo hebreu, que educado pelos profetas teve condições de num certo momento assimilar a existência de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, primeiramente como um Deus guerreiro, o Deus dos exércitos, depois com Jesus o grande educador dos nossos espíritos, o Deus Pai que ama a sua criação e a ela envia os seus mensageiros para ajudá-la a crescer. E isso o Espiritismo demonstrou de forma categórica e magnífica, quando resumido no tema, no lema, fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, acordou em nós a sede pelo saber. Por isso Leão Deni afirma que o bom espírita é um livre pensador, ou seja, saímos da tutela da igreja para entendermos, compreendermos, assimilarmos, conscientizar em nós a grande responsabilidade que nos cabe no processo da transformação intelecto-moral, pelos quais a humanidade atravessa sucessivamente, já que a nossa época atual não é um único momento de transição, já tivemos outros nessa jornada milenar. Segundo Herculano, na obra que eu já citei, a sequência epistemológica de ciência, filosofia e religiosidade obedece às leis da gnosiologia, pelos quais o conhecimento começa nas experiências do homem com o mundo e se desenvolve nas ilações do pensamento, na cogitação filosófica e determina o comportamento humano dentro do quadro da realidade conhecida. Como no Espiritismo, essa realidade supera os limites da vida física, ele diz, a moral se projeta no plano das relações do homem com a divindade, adquirindo o sentido religioso. Deu para entender, não é? Esse sentido religioso a que Herculano se refere é o sentimento inerente a todo ser humano, o sentimento místico, desenvolvido pela fé, porém reeducado com o conhecimento e a reflexão, o que o transforma numa fé que raciocina, isto é, que questiona para poder crescer e firmar-se adquirindo independência. Comentei na nossa última aula sobre Aristóteles e os aspectos de convergência da sua filosofia com a filosofia espírita no grupo de estudos avançados em filosofia espírita do projeto Estudos Filosóficos Espíritas e que se realiza semanalmente nas dependências do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, em Santa Ana, no bairro de Santa Ana, em São Paulo, que o Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro tratado de libertação e independência do pensamento religioso, pois Kardec, ao selecionar os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, declara a nossa independência de pensar, conduzindo-nos de forma simples ao pensamento complexo de Jesus, codificado em parábolas e milagres, mas depois, muito tempo depois, decodificado pela doutrina espírita. Muito bem, nós vamos agora para o nosso momento de leitura e você vai ter oportunidade de ver o pensamento de Herculano Pires, mas também do Espírito Emmanuel, o momento de leitura para você. Trazemos a você agora o livro Na Era do Espírito, construído através de um diálogo realizado entre Francisco Cândido Xavier, José Herculano Pires e Emmanuel e outros Espíritos diversos. Na lição número 17, Missão dos Espíritas, Chico Xavier assim diz, em nossa reunião pública no início das tarefas em pauta, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, nos ofereceu a preeleção sobre a missão dos Espíritas. Vários comentaristas expuseram o assunto com muita elevação, salientando os valores e as facilidades da educação moderna, da civilização moderna, que traçam mais amplos caminhos de evolução para a vida planetária em que nos achamos. No término dos estudos, o nosso caro Emmanuel descreveu os apontamentos que lhe passo às mãos. É uma página que nos leva a refletir profundamente quanto à necessidade das lições de Jesus em nossas experiências. Vejamos o que Emmanuel diz. Como vemos nessa rápida explicação de Chico Xavier, o tema de estudo fornecido pelo Evangelho, sempre aberto ao acaso, não aparece ligado a conversações anteriores como habitualmente temos observado. É possível que Chico não tenha sido informado a respeito, pois há sempre muitos problemas que lhe tomam atenção antes do início dos trabalhos. Mas a verdade é que o assunto corresponde a uma das necessidades mais prementes do momento, do momento espírita que estamos vivendo, numa fase de transição da vida terrena em que as perturbações psíquicas se alastram de maneira alarmante. Eu vou repetir essa frase de Emmanuel. Fase de transição da vida terrestre em que as perturbações psíquicas se alastram de maneira alarmante. Agora, a opinião de Herculano Pires sobre o mesmo tema. Respeito pelos outros. Todos somos naturalmente egocêntricos, pois o egocentrismo é a base da individualidade e, consequentemente, da personalidade. A pessoa humana é um ego conscientemente definido. E é necessário que seja assim, pois, do contrário, não seríamos um ser, uma consciência estruturada e capaz de agir. Mas o egoísmo é uma deformação do egocentrismo, uma doença do ego. Essa doença se manifesta por vários sintomas bem conhecidos, quais sejam a arrogância, a avareza, o comodismo, a ganância e, sobretudo, a falta de respeito pelos outros. A facilidade com que interferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos, julgamos os outros, é o maior flagelo que assola o mundo. Essa falta de respeito pelos outros é o fruto espinhento do egoísmo, que gera os conflitos no lar, na sociedade, nas nações e na vida internacional. Os espíritas, incumbidos da missão de restabelecer o cristianismo na Terra, são os que mais necessitam de compreender esse problema. O primeiro dever dos espíritas, no tocante ao respeito pelo próximo, refere-se à própria doutrina que nos foi dada pelos espíritos superiores, através do trabalho missionário de Allan Kardec. No entanto, a todo momento vemos espíritas que pretendem, sem o mínimo de conhecimento doutrinário exigível, reformar a doutrina e superar Kardec. No item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a bela mensagem de Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, intitulada Missão dos Espíritas, que devia ser lida e comentada constantemente nas reuniões doutrinárias. Erasto nos adverte, cuidado que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda, do caminho, a tentar, pois, no vosso caminho e buscar a verdade. Emmanuel, na sua mensagem, diz Herculano, nos conclama ao amor e ao respeito mútuos, segundo as leis do bem que Jesus nos legou. Amor e respeito não querem dizer anulação do discernimento e da personalidade, querem dizer compreensão. Precisamos amar, compreender e respeitar os outros, mas sempre nos lembrando do respeito que devemos ao Espírito da Verdade e à doutrina que Ele nos legou. O primeiro sinal de obsessão num espírita, num adepto da doutrina, é a sua leviandade, na aceitação das fábulas que desfiguram o ensino dos Espíritos do Senhor, a falta de respeito para com o Espírito da Verdade. Herculano Pires, fechando essas reflexões do livro Na Era do Espírito. Como você viu, as reflexões que os Espíritos amigos da humanidade, quais sejam Emmanuel e muitos outros, e também o Chico Xavier, que agora está lá na espiritualidade, sem dúvida nenhuma, orando e velando por todos nós, e principalmente pelos Espíritas, que estão um pouco confusos com relação às ilações que fazem, quanto ao próprio Espiritismo e à sua divulgação, servem para nós como um guia, um guia orientador. O Espiritismo surgiu no momento certo, no momento em que a filosofia já mergulhava no existencialismo ateu, no existencialismo desprovido, muitas vezes de moral, a moral cristã, ausente da moral cristã. Então, veio no momento certo. Nós não podemos modificar simplesmente ao nosso bel prazer os grandes ensinamentos que os Espíritos superou, eles legaram para nós como herança, herança de conhecimento, herança de conduta, e que servem como um caminho iluminado para que a gente possa se seguir, ou seguir e pautar os nossos pensamentos também nesse momento tão trágico que todos nós estamos atravessando. Muito bem, nós aproveitamos agora a oportunidade para mais uma vez convidar você, para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Faça parte da nossa equipe, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ligando para o 0800 1218 38. Faça parte da nossa equipe, esteja conosco e até o próximo Filosofando. Fique com Deus! Fique com Deus!